Bom dia, quem é você? Se apresenta para o pessoal. Eu sou a Bia, do projeto Na Estrada com Bia e Matuza. E você viaja do que? Com a nossa vanzinha ali, ó. Uma Sprinter? Uma Sprinter. 415 CDI. Isso, que a gente mesmo fez ela. De Ribeirão Preto? De Ribeirão Preto. Você quer conhecer ela, Roger? Não sei, pessoal. Vocês querem conhecer a van dela? Eu já conheci de manhã e é linda. Vocês fabricaram. A gente mesmo que fez. Na porta de casa. Linda, linda, linda. Vamos conhecer? Olha que linda. Em primeiro lugar já segue eles lá, ó. Na Estrada com Bia e Matuza. Tá aqui, ó. Seguidora também, né? Isso, seguidora também. Já tá aqui, ó. Viagem do Roger, que bonitinho. Dois meses na Estrada, né? Dois meses na Estrada. E aí, tá gostando? Tô adorando. Tô apaixonada. É perigosa a Estrada? Não. Tentaram assaltar vocês? Nem uma vez. Botaram muito medo em vocês antes de vocês saírem? Botaram. Botaram muito medo na gente, mas não tem nada aí na Estrada de ruim. Só bom. É isso aí, pessoal. O que acontece? Quando a gente começa a viajar, o pessoal fala que é perigoso isso e aquilo. Aí, ó. Dois meses na Estrada. Foram até onde? Foram até Natal e já passamos em vários estados. Dormindo na rua? Na rua. Em campo, só uma vez, só pra lavar roupa. Só pra lavar roupa. Existe vida melhor, não me apresentaram ainda. Né? Bora conhecer a casinha? Não. Eu vou entrar. Fique à vontade. Eu vou mostrar pra vocês, pessoal, como que eu já gravei. Eu já conheci de manhã. Aqui. Lolo? Gostou, Lolo? Você quer morar aqui, Lolo? Aqui, pessoal. Olha que montagem espetacular. Aqui foi toda feia, feito com placa de pinos. Tá vendo? Aqui é uma mesinha. A pia é aquela torneira que vira pra lá, vira pra cá. Caraca, olha. Que pia bonita. Isso. Que isso aqui é hoje? Olha aqui. Eu comprei o kit, é bem completo. A pia com a torneira. É pra lavar louça, meu amor. O quê? Ainda vem com secador, né? O que isso aqui é hoje? Secador? É, seca. É o escorredor. Ah, se a... É o escorredor. Ah? É aqui, isso aí é água, meu amor. Ó. Tá vendo? Isso aí é água, minha vida. Viu? Pronto. Tá aqui, ó. Pode abrir tudo aí, Vá. Sugar. Aqui. Não vou abrir os armários, porque... É um armarizinho, né? Isso aqui é o armário que tem a parte elétrica e tem os temperos. Vê se eu lembro. Aqui tem um galão de 20 litros de água. E aqui tem umas panelas, correto? Isso. Aqui tem mais gaveta, gaveta com mantimento. Gaveta, gaveta... Ó o banheiro. Ah, opa. Vamos mostrar aqui primeiro. Aqui é uma cama. A cama vem até aqui, estica até aqui, fica uma cama de solteiro, né? Isso. E outra pequenininha aqui do lado. Uma pequenininha do lado. Cara, fantástica. Banheiro. Olha aqui. Aí. Censa, Lolo. Vou abrir o banheiro. Lolo. Ó o banheiro. Olha que lindo. Feito de ACM. Caraca, olha o capricho. Ficou lindo o banheiro, hein? Ficou bonito, né? Ó esse daqui. É assim, Lolo. Pronto. Essa cerâmica que ficou bonito, né? Essa... Banheiro. Ó. Própria pro banheiro. Vinte sol. Pronto. Cadê a Lolo? Lolo, cadê? Você tá aí, meu amor? Cadê a Lolo? Você se escondeu aí? Você brincou de esconde, esconde? Tá me escondido, meu amor. É aqui, pessoal. Uma geladeira aqui de baixo. Eu deixei de esfrancar a dente, abre. Pode abrir. Aqui, ó. Mantimento. Aqui. Aqui tem mais. Aqui, ó. Olha o guarda-roupa. Olha o tamanho. Ah. O espelhinho. E a Lolo curiosa. Nossa, batalou, hein? É. Qual a vontade de todo? Ficou. Você que desenhou? Eu. A cama. Olha aqui, pessoal. Olha a vista. Olha aqui, ó. E essa daqui é uma splinter teto baixo, né? Isso. Aí, ó. Eu tô de pé. Você sai de pé? Fica. Mas também aqui. Aí, ó. Tô de pé. Aí, ó. É tranquilinho, mas splinter teto baixo. E eu tô de chinela ainda. É tranquilo. Gostou, amor? Goste. Goste. Cara, que linda. E aqui tem sapateira ainda, aqui de baixo, ó. É. Sapateira, cara. Pode abrir aí, pra você ver, ó. Olha aqui. Aí, as ferramentas de cá e a sapateira de lá, ó. Top. Parabéns. Gostou, Lolo? Aqui tem mais uma mesinha, buchinha aqui pra lavar a pele. É mesmo? Olha aqui, ó. Outra mesinha. Cara, que montagem espetacular. Fora, né? A gente quer com todos também. É, não tem todos. É. Mas é porque a gente fez e já saiu, né? Lá em cima tá com quatro placas celulares de 150. Tá com isso, né? E aí, o trânsito de Vitória. Gostou, amor? Gostei. Isso que eu falei pra colocar na nossa, ó. Pra amarrar, ó. Entendeu? E a parte de trás. O cara tem uma usina aqui dentro. Por isso que é bacana a van, é de baixo, ó espaço, ó. Quatro baterias Moura, né? De 220. 220. Lá atrás tem um botijão de gás, P13. Inversor. Inversor. Dois controlador. E aqui o resto é presente pra família. E a água, né? Aqui a água, onde que é? A água é 120 litros. 120 litros. Aqui fica a mesa. E as cadeiras. Caramba. E aqui futuramente vai ficar o tanque pequenininho. Ah, sim. Pequenininho. E dá pra colocar até uma máquina e lavar aquela fininha. Aquela que centrifica tudo. É. Caramba. Vocês pensam que tá viajando ou vocês vão voltar pra casa? A gente vai voltar pra casa, mas a gente, assim... Porque eu tô sempre viajando. Ah, viajando. Viajo e volta pra casa. Vamos viajar, né? É. Muito fácil. E aí, amor, gostou da van? Gosto bem. Já quer evoluir com uma van futuramente? Então, né? Aqui em cima. O que foi? O que mais fácil? Levanta a Lolo pra ela ver, amor. Ela quer ver o que tem lá em cima. Curiosa. Aqui em cima. Uau. A gente já fez um cachecargo. O celular. O celular. É a chamada USB. Que é o que você vai pra cabelinho. Olha lá, amor. O que a gente pegou fora que eu queria fazer. O que eu queria fazer. Ah, sim. Nos fotinhos que eu queria fazer celular. Parabéns pela montagem. Obrigado. Cara, lindo. Cara, que montagem. E você que desenhou? Não foi. E você que concretizou o sonho dela? Ela desenhou e você montou. Eu, meu filho e o meu sobrinho que me ajudou. Porque ele tem mais ferramenta. Então, ele ajudou a gente. Cara, que montagem espetacular, hein? Parabéns, hein? Obrigado. Já sei. Quando eu comprar minha van, vou lá pra Ribeirão Preto. Pra ele me ajudar a montar a minha. Lá tem espaço pra montar? Você montou na rua. Na rua. É. A gente pôs na porta de casa lá e fez. Caraca. Parabéns, hein? Chegava à tarde e tinha tudo dentro da van. Fechava. Boa dia começar. Caraca, hein? Amei. Parabéns, hein? Tá vendo, pessoal, que nada é impossível? Você foi marceneira uns 40 anos atrás, me falou, né? 40 anos atrás. E não perdeu a mão. Não. Você tendo uma noção e tendo a ferramenta certa também. Cara. E foi se desvontado também. Foi se desvontado também. Porque você não pode falar, eu não consigo. Sim. Você tem que começar e o que você não souber, pesquisa. E vai, né, acreditando em você. Eu falo, a primeira coisa, você tem que acreditar que você é capaz. Pensando bem aqui, conversando. O que que compensa? Se vocês fossem levar, fazer a montagem disso aqui numa empresa, ia cobrar uns 100 mil reais pra montar? Teve vários preços que pedir pra gente. Vocês chegaram a cotar? Chegamos. Chegamos. Mas teve assim, ó. De 60 a 160 teve valores. Caraco. Aí nós pensamos assim, isso é impossível. Mas aí, conversando com ele, eu falei, eu faço um rascunho aqui no papel e a gente faz. E a gente foi comprando as coisas, parcelando, igual a Clarabóia, essas coisas mais caras, a gente foi comprando e parcelando. E guardando. Aí depois, compramos o carro e nós mesmos começamos e deu certo. Tirando a parte solar, vocês gastaram uns 20 mil pra montar? De material? Tudo. Tirando a placa solar? Não, contando tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo. 35 mil. 35 mil já documentado. Tudo, tudo, tudo. Já documentado? É. Tudo desse jeito de fora o carro. A documentação ficou super barata, ficou por R$1.100,00. Tá vendo, pessoal? Que a gente mesmo que fez. Pensando aqui, ó. Pensando com meus botões. No lugar de você pagar R$60,00, R$100,00 da montagem, compensa mais você comprar as ferramentas. Isso. Pra você, tipo aquela mesa de corte, aquelas portátil, tico-tico, plan, essas coisas todas. Nós não gastamos mesa de corte, Roger. A gente gastou uma tico-tico, uma lixadeira, uma esmeriladeira e uma maquita. E uma maquita. Só isso? Só isso. Não teve aquela mesa de corte, não? Não, não. O chão de fenda. Nós usamos dois banquinhos. Nós punhamos as placas. Vocês cortaram tudo na maquita? Foi. Nós punhamos as placas em cima de dois banquinhos e cortávamos. E ficou perfeito assim? Ficou desse jeito que você tá vendo aí, ó. Você tá vendo. Caraca, pessoal. Tá vendo, pessoal? De ferramentas gastou nem... Vai mil reais de ferramenta. A gente nem comprou, porque o meu sobrinho tem todas elas. A única coisa que a gente comprou foi a bichadeira. Bichadeira. É. Então, indiretamente compensa mais você investir. Vai dois mil reais de ferramenta, base, cortar. É. E comprou uma matéria e você montar. Compensa. Compensa, pessoal. Do que gastar muita grana. E ficou profissional, hein? Já sei pra onde que eu vou quando comprar minha van. Vou lá pra Ribeirão Preto. E você me ajudar a montar a minha. É. Eu quero bem... E você vai desenhar. Pode deixar que eu deseste. Você vai ver o projeto, por favor. Parabéns, hein? Obrigado. Obrigada. Agora vocês vão pra onde? Agora vocês vão pra... Você falou que vai pra Guarapari, né? E vai voltar pra São Paulo. E depois vamos retornar pra Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Vai passar por uma cirurgia, né? Eu vou passar por uma cirurgia. Vai dar tudo bem. Vai. Quantos meses de recuperação? Ah, não. Vai ser coisa rápida. Uma semana. Uma semana. E foi o pessoal voltar pra estrada de novo? Depois tá lá. Recuperei e tá na estrada de novo. Eu vou pegar o contato deles. Eu quero rever vocês, hein? Ah, tá bom. Se eu estiver em São Paulo, se eu estiver em Ribeirão Preto, eu vou lá tomar um cafezinho com vocês em Ribeirão Preto, hein? Vai ser muito bem-vindo. Vai ser muito bem-vindo. Muito prazer conhecer vocês. Boa volta pra casa agora. Prazer foi nosso. Cara, que lindo, hein? Uma surpresa maravilhosa hoje de manhã. Encontrar você aqui, porque eu te assisto já faz muito tempo. E agora segue lá, pessoal. Segue o Instagram deles. Segue o YouTube deles. O YouTube começou agora, né? Foi. E é massa, hein? E vamos lá. A gente não sabe filmar, não sabe editar, então... Mas no começo... É, mas a gente tá melhorando. Agora a gente tá se esforçando e tá melhorando. Se vocês verem meus primeiros vídeos no canal, vocês dão risada. Depois vai evoluindo. Eu assisti você falando sobre isso. E eu assisti quando você saiu. Você despedindo sua mãe, do seu pai. Lá com a mochila nas costas. Eu te assisti. E realmente, vai melhorando, vai mudando. Até os equipamentos, né? As coisas vão melhorando. E vai comprando. É assim mesmo. E não desiste, pessoal. Não desiste do sonho de vocês. Se vocês têm sonho, vai. Então, prazerzão. Tchau, pessoal. Espero ter curtido esse vídeo. Segue eles lá e... Fui!